O nosso pastor, João Jesus aí É bom demais me ver pra onde vive Eu e vocês para adorar a Deus E hoje sempre será muito alegre Com o nosso Deus será tudo aqui pra nós viver E é aqui que o nosso Deus me ensinou Eu tenho muita fé no nosso Deus Eu sei que Ele é grande salvador Jesus, filho de Deus, santo que cuida de nós Adora Ele, só Ele que sabe Só Ele que pode fazer muito mais Adora Ele, só Ele que sabe Só Ele que pode fazer muito mais Eita, adora o Senhor Jesus, aleluia Que o Senhor está abrindo porta pra nós entrar e pra nós sair E dando um novo dia pra nós viver forte e firme Muito mais aqui para adorar um grande Deus Aleluia, glória a Deus É bom demais viver, pode viver Eu e vocês para adorar a Deus E hoje sempre será muito alegre Que o nosso Deus será tudo aqui pra nós viver E é aqui que o nosso Deus me ensinou Eu tenho muita fé no nosso Deus Eu sei que Ele é grande salvador Jesus, filho de Deus, santo que cuida de nós Adora Ele, só Ele que sabe Só Ele que pode fazer muito mais Adora Ele, só Ele que sabe Só Ele que pode fazer muito mais Obrigado Senhor, por estar aqui forte e firme Muito mais com o nosso Deus Fazendo tudo pra nós Aqui, agora e toda a vida para Aleluia, obrigado Senhor Glória a Deus Muito bom a gente estar aqui Presenta nosso Deus Obrigado Senhor Aleluia